Eu não aguento mais viver lisa. É muito viver lisa, Magrela. Eu tô cansada de pedir um real a Bill e nunca ter, nunca dar. É porque também, Magrela, tu dá muita moleza pra Bill. O mais engraçado é que o dinheiro de Bill ninguém vê, é que nem o vento. Ninguém vê. Nem pega, some, né? Agora o meu, quando eu recebo, é pra gastar dentro de casa. Pois é, porque você dá moleza. Tu tem que fazer, que nem o que o Madre Baculejo fez. Eita, o que é que ela fez? Vai mandando que eu te conto. Eita! Quer dizer que deu certo, Aninha? Deu mesmo? Rapaz! Rapaz, eu vou fazer. Pode fazer, se dá certo. Vou fazer. Pois, faça mesmo. Isso vai dar certo. Vai dar certo. Olha como o Madre Baculejo disse, que ele não sentava ela depois que ela ficou buchuda. Oxi! Tudo que ela pedia, dava. Mas esse bucho não tá muito grande pra quem engravidou agora, não? Quem tá buchuda é tu, ele. Não tem nada a ver o tamanho do bucho. O importante é que tá buchuda. É, né? Pronto. Deixei de chegar que nós veio isso aí, né? É. Chegou. Chegou, chegou. Não para mais em casa, não é? É eu ou é tu que não para mais em casa? Me diz. É o máximo de chegar mesmo. Me dá dinheiro. Dinheiro. Tem... Tem... Tem dinheiro... Tem dinheiro não. Tem dinheiro sim. Tem dinheirozinho que eu vou precisar de dinheiro pra comprar as travas do bebê. Pra o quê? Eita, Chaninha. As travas do bebê, Bill. Que bebê, homem? Que bebê, Chaninha? Não sabe não, é? Não. Agora que bebê? Agora tu não sabe que bebê. Tu tá buchuda? Não. Foi belancia. Tu engolou belancia? Não, Bill. Aqui tem um bebê. Tu vai me dar o dinheiro ou tu não vai me dar o dinheiro? Chaninha, ela tá buchuda. Você não tá vendo não, Bill? Eu tô brincando. Você devia saber mais que eu. Por quê? Porque eu sou o pai e não percebi. Ah, tu não percebeu? Tu não me vê todo dia? Tá vendo? É isso que dá. Ele não olha pra tu ver não. Ele não olha, não observa a moleque que tá em casa não. A mulher ficou buchuda, cresceu bucho e ele não viu. Mas se fosse a vizinha, ele tinha visto. É, se fosse a vizinha de minissaia, ele sabia até a cor da minissaia dela. Um pacote de vinte reais. Aí tu acha que teu filho vai usar um pacote de vinte reais? Um pacote só dá com dinheiro. Vinte e trinta. Ah, meu Deus do céu. Não dá dinheiro. Porque tem as traldas, tem o leite, mamadeira, mamadeira. Aí tu acha que eu vou comprar traldas, leite, mamadeira, tudo com esse dinheiro aqui? Só mamadeira? Meu Deus. Vai nascer quando esse menino? Não importa quando vai nascer. Não importa quando vai nascer. Passa dinheiro. Meu Deus do céu. Esse é um pai, tá vendo? Não puxa nenhuma. Olha, quando a pessoa pensa em ter filho, mamadeira, tem que escolher o pai. Com certeza. Ué, doido. Tu acha que eu vou comprar o quê? Puxa aqui? Me dá dinheiro. Vai, 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 vai. Anda. É o pai. Olha, esse pai é mão de mão. Imagina quando o menino começa a precisar de roupa, calçado. E quando o menino começa a pedir papai, me dê isso. Papai, me dê 50. Aí é que eu quero ver. Me dá dinheiro. Me dá dinheiro. Tu sabe ter isso? Acabou. Eu não tô entendendo não, mamadeira. Não tá entendendo. Tá vendo como é a escola? A pessoa se casa com homem e ele não entende. Não, o pior é que a gente passa a vida toda com homem. Você é engravida, tem um menino e ele nem percebeu ser cobrado. Eu tô morando no paralelo. Eu não sei onde você tá morando. Mas quando as vizinhas saem de minissaias dizem, eu vi a vizinha pra minissaias. Eu já entendi. Eu já entendi. Eu já entendi. Pronto. Vou sair pra comprar as coisas. Volto já. Eu não tô... Não tá? Mas vai. Deu certo. Você disse, Tatu? Eu disse, Tatu, que essa ideia era mandar melhor. Até eu pari esse menino. Eita, vai rolar muito. Oxe, vai rolar muito. Agora eu vou ali. Chega que eu me enganchei. Agora eu vou ali gastar o dinheiro. Não quero nem saber mais, menino. É, cada... Não só assim. Por que ela vinha de bilho? Foi, sempre tem. Tem que ir aí inventando outra estratégia. Muita brincadeira. Valeu. Vou ali agora. Tchau. Vou guardar o bebê, viu? Guarda o bebê que você for quando precisar. Tchau. E aí, Zé? E aí, rapaz. Fala, Zé. Aqui, ó. A calça que eu peguei emprestada. Daí. Devolvi. Eu botei até a Marcinha. Ainda bem. O tempo que faz, é, rapaz. Mas e agora? Vai, vai, vai. Vai questionar pra quem emprestou a nós, né? Agora, pessoal, guarda junto. Agora, Zé. Tu é ganado. Tu empresta e fica jogando na cara. Da cara. Da cara, Bill. Agora ele esquece o que nós faz por ele no bar das tripas. Ele esquece. Vou comprar uma camisa dessa. Eu vou comprar uma calça dessa pra mim. Eu empresto porque sou besta. É um guiote. Tá aí. Obrigado, Zé. Se você precisar, é só chamar. Vamos. Vamos. Oxi. Vamos. Ei. Tá calmo, pessoal. Não é pra cá, não. Paga aqui. Me deixa eu botar na barulha. Deixa eu guardar. Porque você, quando bota a roupa na barulha, deixa tudo bagunçado e arruma o guardão. Tá bom, tá bom. Guarda direito. Bem guardado. Ele, quando pega as roupas, bota de todo jeito. Já vive cansado. Olha a camisa. Novinha. Tirou agora, já botou aqui em cima da cama. Tem jeito não com aquele, não. Vai que eu achasse um dinheirinho aqui. De primeira era tão bom, a gente ia olhar as roupas dos homens, achava dinheiro nos bolsos. Agora não acha mais. É nada. Agora eles escondem tudo. Agora tem. Nem uma pratinha. Olha. Tem um papel. Papel eu sempre acho. Será que é importante? Deixa eu ler pra ver se é importante. Olha, meu amor. Sempre que der, passe aqui rapidinho, como sempre você faz. De seu docinho de coco. Boa. Boa. Boca de ganola. Ganela? Que nome é esse? Zé! Ô Zé! O que é? Zé aqui. Vem aqui. Não. Arrudei. Vem por aqui. Vem cá. Boca de ganela. Que é chaminha? Como é que você me explica isso aqui? Lê. Olha, meu amor. Sempre que der, passe aqui rapidinho, como sempre você faz. De seu docinho de coco. Boca de ganela. Isso é ganela ou ganela? Ganola? O que é isso? O que é? Isso não é nada meu não. Não sei de nada. Não. E tava no bosto da tua calça fazendo o que? Oxalinha. O que é que tava fazendo no bosto da tua calça? Oxalinha. Essa roupa que a gente tinha tomado emprestado. Aí eu. Zé. Viu e maconha. Aí vinha levar. Não adianta. Aquele evoca de ganela. E agora? Eu não sei de nada não. Sabe? Ah, você sabe. Você sabe. Você vai explicar. E agora? Cala. Cala aí. Vocês são demais, né, rapaz? Vocês fizeram uma comigo, vocês nem sabem de nada. Viu? A roupa que eu emprestei pra... A roupa que eu emprestei é você. Tinha um bilhete, rapaz. E Xaninha pegou. Eu quase apanho. Eu tô aqui escondido, passando pra vocês. Vocês vão ter que resolver esse negócio, isso. Que eu não posso nem entrar dentro da casa não. Ó. Nós vai resolver, fique sossegado. Nós vai resolver. Nós vai ligar para ele porque o bilhete era meu. É? Xaninha. E você, não vai comprar meu cochilo de louco. Não, mas o bilhete não era meu, meu. Isso que o bilhete era esse de que o Padre João Grosso. Deixou dentro do negócio da calça, rapaz. Mas vai resolver. Eu não quero nem saber. Resolva o negócio. Senão nunca mais eu empresto nada pra vocês. Agora, pessoal, vai dar gosto. Vai ligar pra Xaninha. Vai dizer que não é nem nada. É bom mesmo, porque eu não posso entrar nem dentro de casa. Olha lá, olha lá. Será que ele resolveu? Acho que ele vai resolver, né? Oxe!